Foram analisadas seis concessionárias e os reajustes dela, prestem atenção, no Sergipe 11%, no Acre 11,72%, a Energia Borborema 8,93%, a Ampla 6,68%, a CEMIG quase 4%, e Mato Grosso do Sul, 2,4% aos consumidores cativos. Estabilizamos. A partir de agora, o que vai ser esse grupo rede aqui? Desviaram 600 milhões do Pará, e aqui eles estão tendo lucro, um lucro de 151 milhões e um faturamento de quase 2 bi, só no último ano. E não pagaram, não pagaram a energia que eles compraram de 50 milhões. Cobraram da gente, nós pagamos a Enersul, e a Enersul não pagou, não pagou a Eletrobras. Aqui começa a dar sinais de que se nós não intervirmos, junto com o Estado, em breve, quem vai pedir a recuperação judicial vai ser a Enersul, no Estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque é muito notório, e as tintas cada vez mais são fortes, as digitais são todas elas visíveis, o desvio da implementação e do serviço de qualidade é gritante. Ora, como é que a Enersul, neste último ano, ela demitiu quase mil funcionários, se ela teve lucro? Se é uma empresa que cresce e arrecada, a tendência não é contratar mais para atender os números dos consumidores? Mas não, demitiram quase mil de serviços terceirizados. É por isso, Sr. Presidente, que a minha preocupação hoje, e eu chamo a atenção desta Casa e do Governo do Estado. Primeira coisa, eu estou entrando com requerimento para que, imediatamente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, seu diretor, que eu conversei ontem com ele, José Obner Moreira, que seja enviado para Mato Grosso do Sul uma comissão com o objetivo de investigar e intervir, analisar todo o sistema financeiro da empresa Enersul. Todo o sistema financeiro. Estão desviando o dinheiro nosso aqui para salvar a Celpa e para pagar as contas da CEMAT. E digo mais, em breve os senhores vão ouvir que a CEMAT também vai entrar em recuperação judicial. Porque não pode, aqui está o ofício da ANEL, como o Grupo Rede cobra da gente, a gente paga e eles não pagam a Eletrobras. Não pagaram. E vamos imaginar que a Eletrobras agora não venda mais energia para eles. Como nós vamos ficar aqui se a nossa conta está paga? Por isso, eu estou pedindo à Agência Nacional de Energia Elétrica, que os seus cinco diretores, em fato inédito histórico, porque Mato Grosso do Sul tem sido exemplo nisso daqui, venha e comece a intervir junto ao Grupo Rede no setor econômico financeiro da empresa Enersul. Em contrapartida, eu também estou solicitando em requerimento à parte, porque ontem o diretor da Enersul disse que aplicou mais de 340 milhões no nosso Estado só no último ano. Eu estou pedindo à ANEL que essa mesma comissão venha ao nosso Estado e determina e esclareça aonde estão os 340 milhões na expansão do atendimento e na qualidade dos serviços prestados. A única coisa que eu vi o Grupo Rede investir no nosso Estado até agora foi na polícia civil, onde com equipes prontas para atender, foram no bairro humilhando, constrangendo aqueles que flagrados em ligações clandestinas, que todos nós somos contas, mas desciam 10, 12 caburões com pessoas com fuzil armadas, preparadas, estruturadas, equipadas e todas elas fardadas. Foi o único investimento que eu vi da Enersul até agora aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Por isso, Sr. Presidente, essa comissão da ANEL, onde nós estivemos ontem representando esta casa, vai vir para Mato Grosso do Sul entrar. Primeiro, cadê os 50 milhões que nós pagamos e eles não pagaram a Eletrobras? Cadê esses 50 milhões? Foram desviados para onde? Eu não estou falando de mil, cinco mil, dez mil reais, não. Nós estamos falando de 50 milhões de reais que cobraram da gente, que nós pagamos e que eles não pagaram os compromissos deles, que pode deixar o nosso Estado numa situação tal qual está o Estado do Pará. Ontem, a CEMAT, que é a do Grupo Rede, também foi impedido de aplicar o reajuste por causa do inadimplemento do diretor do Grupo Rede, também na Concessionárias Elétricas de Mato Grosso. Por isso, Sr. Presidente, eu convicto da diligência de V. Exª, da diligência do deputado Maurício Picarelli, da diligência dos demais pares, e quis Deus que V. Exª, o Presidente da Unali pudesse estar aqui ouvindo a situação do nosso Estado. Porque junto a NEL não adianta mais solicitar, não adianta mais requerer, nós temos que suplicar, não em tom de discurso, mas em forma de oração. Porque se não vier ajuda, e nós não queremos ajuda para ser beneficiado, se não vier mão forte do Estado, desta Casa, que sempre esteve ao lado do povo, Mato Grosso do Sul, vai correr um sério risco de ficar sem energia elétrica tal qual está o Pará. Era o que tinha, Sr. Presidente, eu vou entregar em mãos a V. Exª, porque essa comissão vai vir a Mato Grosso do Sul e vai ingressar dentro do sistema financeiro do Grupo Rede que detém o controle acionário das energias elétricas de Mato Grosso do Sul. Era o que tinha. Se me permitir, deputado Marquistrade, em colaborar com o trabalho de V. Exª, que o requerimento, em sua autoria, seja transformado em um requerimento desta Casa e que será enviado naturalmente à direção da NEL, e não tendo resposta com brevidade, esta presidência assume o compromisso com os demais pares de V. Exª, que estaremos nos dirigindo à Brasília, junto à NEL, para protocolar, junto à direção, novamente, o requerimento solicitando a presença desta comissão dentro do Estado. Total razão, a V. Exª, dentro do seu pronunciamento, quando se refere à dívida de R$ 49 milhões junto à Eletrobras, mas recurso esse, adquirido através da contribuição do consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul, portanto, tem de ser alguma providência a ser tomada. E, além disso, a comissão que apurou os fatos, que chegamos aonde estamos, tentando controlar o alto custo de energia do nosso Estado, também solicito que os líderes ou a comissão, a CPI, já dissolvida, mas os membros aí, quase todos presentes, dá a possibilidade de fazer uma comparação das contas de energia dos últimos seis meses relacionado a este último mês aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, que a diferença tem sido gritante em seus valores. Alguma residência pagava anteriormente em torno de R$ 280, estão pagando perto de R$ 400. Portanto, já prevendo a dívida e a obrigação, com a determinação da ANEL, para que seja resgatado o débito junto à Eletrobras, talvez esteja sendo cobrado, não estou aqui afirmando, talvez esteja sendo cobrado do consumidor para o ressarcimento desta dívida. É uma coisa a se averiguar e eu passo aos senhores membros da CPI que façam essa investigação. Obrigado, senhor presidente, eu tinha certeza que outra não seria a posição de vossa excelência. Afinal de contas, mandatário popular, por várias vezes seguido, sempre tem respeitado e, acima de tudo, atendido com lisura e probidade os interesses do Estado de Mato Grosso do Sul. transformo em nome da casa e lanço a advertência novamente. O Grupo Rede está falido e, antes que venha os prejuízos no nosso patrimônio, no nosso dinheiro, na nossa Enersul, a ação firme desta casa, ao menos desta casa, para resguardar os interesses dos cidadãos e da cidadãs sumaturosense. O Grupo Rede está falido e, antes que venha os prejuízos no nosso patrimônio,